Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe o seu joinha. Acaba de chegar notícia. O cantor Wesley Safadão decidiu falar sobre o seu estado de saúde após retornar aos shows. Através de alguns vídeos, o cantor falou que não está totalmente recuperado, mas segue fazendo o seu melhor. Ouça o que o cantor falou. Estava aqui refletindo um pouco e agradecendo a Deus, porque a cada semana de trabalho que a gente consegue concluir é uma vitória. Eu só publico para vocês que está tudo bem. Está tudo certo. Na verdade, por trás dessas câmeras e do que a gente filma e publica, existem alguns momentos de baixa, crises, algumas agonias. Mas podem ter certeza que eu venho buscando dar o meu melhor, principalmente quando estou em cima do palco, revelou o cantor. Nós do canal Márcio Novaes, desejamos melhoras para o cantor Wesley Safadão. Que Deus lhe dê uma boa recuperação e muita saúde.